Transcrição e Legendas Pedro Negri Você caiu Numa escala de 1 a 10 É como abração, machimelozão Estamos recebendo informações sobre uma grande catástrofe Um supervilão está atrás de nós, pessoal Rápido, vai, 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 vai Não sou um veloz Nem deu pra ver Vamos pegar aquele cara Um vilão atacou você e o seu amigo balãozão Alguém tá vendo o que eu tô vendo? Hora de um upgrade Não somos super-heróis, tô com medo Vem na minha Eu manjo de robótica E todos juntos seremos demais A roupa de mais alguém fica entrando? Vai Chuta forte Soca Por que ele tá usando uma cueca de fibra de carbono? Isso altera o meu design fofinho e acolhedor Tá louco? Se eu não tivesse medo de altura, ia adorar Mas eu tenho medo, tô me borrando O que aconteceu? Bateria Peludinho Vem, Max Isso foi de pirar Eu quase infartei Choquinho Não, não, para É modo de falar Barriga pra dentro Prepare-se Oh, não